Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda até sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Logo depois do radar, a gente entra no ar para tratar de direito do previdenciário, direito de família, direito do consumidor e direito do trabalho. Esses assuntos todos são tratados diariamente aqui no programa. Cada dia, especificamente, um assunto é levado ao ar para que vocês possam dirimir todas as dúvidas que tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e vocês podem mandar as perguntas para cá. Os endereços são esses que estão aí na tela. Consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail. Vocês podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. Se preferirem, usem o nosso WhatsApp, que é 98451 6352. Ou ainda, a quarta e última opção é a nossa página no Facebook. Acesse página do Consumidor em Pauta, que você vai poder perguntar e a gente vai receber aqui as perguntas. Está bom? Bom, hoje nós vamos tratar aqui, como eu já disse, de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber, houve uma troca essa semana, na segunda-feira veio o professor Bonato. Hoje está aqui comigo o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. A troca foi laboral, né? Foi laboral. O doutor Santini tinha um compromisso em Brasília, mas o Temer lhe liberou. O doutor Santini é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor. E agora, findou o mandato dele de presidente da Agergis. E o doutor Santini é conselheiro da nossa agência reguladora aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Santini, um bom trabalho. Parabéns pelo mandato que terminou. Foi um bom trabalho como conselheiro. Primeiro, dizer que foi uma honra, né? Primeiro, ser conselheiro da Agergis, de uma agência reguladora a nível do Estado do Rio Grande do Sul, sempre é uma honra. A gente está lá exatamente na vaga do consumidor, né? Uma vaga que tem que ser preenchida por alguém que tem experiência nessa área. E aí, conseguimos também um caso inédito. Essa vaga, tradicionalmente, era preenchida por uma indicação mais política do que técnica. Isso desde a sua criação em 97. E, inteligentemente, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, junto com a Agerg, lá no governo do Tarso Geno, a gente criou um decreto executivo e definiu que o processo de recrutamento, seleção e escolha é feito pelo órgão máximo do Defesa do Consumidor, que é o Conselho Estadual. E assim nós fizemos há dois anos atrás, dois anos e pouco, e a gente, entre seis candidatos, em 15 votos, a gente obteve nove votos. E aí é o importante disso que em cinco meses nós participamos de um processo de escolha que é feito entre os pares, conselheiros da Agergis, é um processo de eleição, e fomos escolhidos presidentes. Ficamos dois anos e o foco e a preocupação era não gastar energia em culpado, e sim em soluções. Estamos deixando uma Agergis muito melhor do que recebemos. Só para ter uma ideia, em dois anos nós fizemos 725 articulações institucionais, com prefeito, com câmara, com todas as lideranças, com deputados, com poder judiciário, ministério público, defensoria, nunca deixamos de atender uma pessoa. A gente tem como meta dizer o seguinte, que papéis também não pode esperar, mas entre papéis e pessoas, pessoa tem prioridade, marcando ou não marcando. E a nossa missão é continuar, fizemos o nosso sucessor, que a posse vai ser amanhã à tarde, então estão convidados, é franqueada, é o nosso conselheiro Isidoro Zorge, indicado na vaga do governador do Estado, foi criador e reitor duas vezes da UCS, Universidade de Caxias do Sul, excelente colega, caráter, estrutura de valores, e tenho certeza que vai continuar fazendo coisas boas para a sociedade ter uma regulação confiável, com preços acessíveis ao consumidor, equilíbrio dos contratos, poder, quer dizer, buscar esse equilíbrio, poder concedente, concessionário e usuário. Que bom. Então, mais uma vez, meus parabéns ao doutor Santini, que presidiu a Agerg durante dois anos e que agora é conselheiro da nossa agência reguladora. Tenho certeza absoluta que a Agerg continua fazendo aquele trabalho que todos nós esperamos dela. Doutor Santini, eu tenho muitas perguntas aqui e vou começar a fazer para o senhor imediatamente. A primeira pergunta vem da Leila, ela mora aqui em Porto Alegre. Comprei uma mini moto motorizada para meu filho e, apesar de ter dado o presente no sábado, ele usou muito, mas um domingo a moto parou de funcionar. Levei até a loja e me disseram que teriam 30 dias para consertar. E ela quer saber se isso é normal. É, em tese, Leila, aqui de Porto Alegre, sim. Ela comprou uma moto, uma mini moto nova, usou um pouco um dia e apresentou defeito, não funcionou mais. Então, não é um bem essencial, em tese não é um bem essencial, mas para lazer. Então, a cadeia de fornecedor, o fabricante, distribuidora e comerciante, tem obrigação de superar, de indicar uma assistência técnica. Também o deslocamento da moto, se tiver custo, é por conta dos fornecedores. E eles têm que superar o problema, seja a troca de peça, conserto, etc., em 30 dias, até 30 dias. E aí, Leila, o seguinte, se voltar a ter problema ou não resolver o problema em 30 dias, passou, deu 31 dias, a Leila tem três opções, não denuncia, formalmente, o comerciante, junto ao fornecedor, dizendo que tu não quer mais o bem, porque eles não atenderam o reparo do defeito em 30 dias, e tu pode escolher três alternativas. Dinheiro de volta, devolução do dinheiro pago, atualizado, ou troca, usa o crédito para outra compra, ou a substituição da moto. E a terceira, que ninguém escolhe, fica com o bem, com o defeito, com desconto significativo. Normalmente, a gente fica com a primeira opção. E se não atendeu, bom, por isso que eu disse para a Leila, formaliza isso ao fornecedor, o comerciante que vendeu a moto, não quer fazer protocolo, manda por carta R. E aí, isto serve como uma prova que eles não estão atendendo. E a Leila, aí sim, ela entra com uma ação no Juizado Especial, para a devolução atualizada do dinheiro, e pede dano moral. A dona Andréia mora na cidade de Gravataí. Ela diz que está sem internet e telefone, e com o televisor sem nomear os canais. Faz três semanas que ligo para a prestadora, já fui até a loja, e não foi feito nada. Marcaram a visita de um técnico, mas ninguém apareceu. Agora ela quer saber, doutor Santini, o que ela faz? Bom, aí ela comprou um pacote de telefone, canais e internet. Ela fez o procedimento, Andréia, correto, aí de Gravataí, ela fez o procedimento correto, porque entrou em contato com o fornecedor, a operadora desses canais, e enfim, não sei qual é a operadora, mas ela fez correto, registrou, fez protocolo, marcou, não atenderam, ela tem que denunciar imediatamente para a Anatel, que é a agência que regula todos os serviços de telecomunicações, TV, a cabo, telefonia e assim por diante. Ela também pode, em Gravataí tem Procon, denunciaram o Procon, então o Procon pode fazer essa mediação. Porque, lamentavelmente, eu digo o seguinte, quando o consumidor procura essa solução harmônica entre fornecedor e consumidor, eles parecem que não dão importância. O pós-venda da maioria dos fornecedores é deplorável, é essa a palavra certa. Parece que abandona o consumidor, para vender eles tratam bem, depois para superar um conflito, abandonam. Então, Andréia, denuncia no Procon, denuncia na Anatel, e se não tiver nenhuma solução das duas, cancela o contrato, troca, porque mesmo que tenha um contrato de fidelidade, pode cancelar. Pode. E ainda ela pode buscar dano moral no juizado especial. Que coisa séria. A dona Angélica, que mora na cidade de São Leopoldo, ela disse que adquiriu numa loja comercial um computador novo para uso pessoal dela. O vendedor informou que o bem tem um prazo de garantia de um ano, e ela quer saber se esse é o prazo legalmente previsto. É a dona... Andréia, a dona Angélica. Angélica, de São Leopoldo. Ele informou uma informação parcial, não é total. Angélica tem dois tipos de garantia. Ele, provavelmente, quando ele diz que tem uma garantia de um ano, é a garantia contratual, que a fábrica do computador está dando para Angélica. E aí Angélica tem mais três meses, 90 dias, porque é um bem durável, garantia legal, que é do Código de Defesa Consumidora. E aí a gente sempre informa aqui, se ele informou que tem uma garantia de um ano, que provavelmente é do fabricante, e não informou que está incorporada a garantia legal, a Angélica tem 15 meses de garantia. E aí um dado importante que serve para qualquer um, venceu essa garantia legal e contratual, e aí lá na frente, 18 meses, 20 meses, apareceu um vício oculto, um defeito que a gente não sabe, porque não conhece as peças do computador. E como um computador, mesmo de uso pessoal ou profissional, ele tem uma vida útil de mais do que dois anos, normalmente, então Angélica, qualquer um, mesmo vencendo as duas garantias, pode entrar com uma ação, ou pode exigir a superação do vício oculto, porque tem, a partir do momento que se identifica, ou se anuncia o vício oculto, que é um defeito, uma peça, etc., ela tem mais de 90 dias de garantia legal. Que coisa. Então, aproveite todos esses direitos. Isso a maioria, é, a maioria não conhece esse detalhe, é importante. É verdade. A dona Luísa mora aqui em Porto Alegre, ela disse que eu adquirir uma blusa numa loja, no bairro onde ela mora, e pagar com cartão de crédito, o vendedor disse para ela que com o pagamento no cartão, haveria um acréscimo no preço. E ela quer saber se isso é correto. É correto. Hoje, sim, hoje já tem, foi reglamentada. Tinha uma situação, a Luísa, tinha uma situação, até não a reglamentação de uma nova lei, que comprar, compra à vista, pago em cash, em dinheiro, ou compra em cartão, em pagamento numa parcela, ou em parcelas que seria oferecida pelo preço à vista, era possível. Não podia cobrar preços diferenciados. Aí veio uma legislação nova e disse o seguinte, que hoje eles têm que informar previamente e pode dar desconto, inclusive diferenciado. Pagamento à vista ou cartão de débito, normalmente eles dão desconto. Quando é pagamento no cartão de crédito, não no débito, no cartão de crédito, é um outro valor. Está correto, sim, até porque dá uma vantagem para o consumidor, porque se o consumidor quer pagar no cartão de débito ou à vista, ele pode, de repente, obter 10% de desconto. Dependendo, é livre. A única coisa que a loja no Brasil não pode se recusar a aceitar é pagamento na moeda oficial, que é o real. Mas me diga uma coisa, doutor Santino, agora uma pergunta pessoal minha, particular aqui. A loja não tem que informar isso? Tem, tem que informar. Com certeza, com certeza, tem que dizer, até porque quando eu, antes de eu comprar, eu tenho que estar preparado, ou eu passo lá, não compro hoje, mas já fiz a pesquisa. Então, se vale a pena, eu vou lá com dinheiro, ou tenho dois tipos de cartão, um cartão em débito e outro em crédito, posso levar essa vantagem. Agora, são três opções que são colocadas. Sim, porque, afinal de contas, aí eu passo na loja, vejo lá um sapato que me interessa, olha lá o preço, 300 reais. Pergunto para o vendedor, quanto é um sapato? É 300. Eu vou lá e compro, aí eu quero pagar no cartão. Ah, não, mas não quero pagar. Não, aí não, aí é omissão de informação, é publicidade enganosa, é crime na relação de consumo e pode exigir dano moral por uma ação desse tipo. E aí o mais importante também, todas as lojas são obrigadas a expor os preços, sua vista, cartão de débito, cartão de crédito, a prazo, informar taxa de juro mês e ano. Isto é exigência. E se isto não está sendo feito, qualquer consumidor pode denunciar isso aos PROCONs. Não está sendo feito, não é, doutor? Sabe que Porto Alegre, Porto Alegre eu tenho visto, a Porto Alegre, eu tenho... Poucas, né? É poucas que não cumprem. Mas, por exemplo, Canela e Gramado tem o hábito de não informar. Eu entrei em Canela lá um dia, eu e minha esposa, gostei da mercadoria e não tinha preço exposto, nenhuma nem outra. Simplesmente não comprei. Aí eu adoto o direito que o consumidor tem. Não sou bem informado previamente ou no ato da compra, troca de fornecedor. O Vinícius mora aqui em Porto Alegre. Ele tem um aquecedor a gás em casa que estragou. Daí ele chamou uma empresa para consertar. Eles marcaram um dia X lá para realizar o conserto e acabei perdendo um dia de trabalho e o funcionário não apareceu nem avisou que não iria. Ele quer saber se pode exigir uma reparação pelo dia de trabalho que ele perdeu. Vinícius, primeira pergunta, aliás, serve para todo mundo. Quando a gente manda fazer um orçamento ou fazer um conserto de um equipamento e que precisa a presença do consumidor na sua unidade residencial, quando não tem ninguém para deixar, faz uma ordem de serviço. Estabelece qual é a previsão. Orçamento, normalmente, a gente não paga. Então, ele vem, faz orçamento e faz uma ordem de serviço para conserto. Estabelece prazo e valor. Aí ele tem uma prova documental. Caso contrário, Vinícius, a única coisa que sobra, se foi feito na boa-fé e na palavra, como se diz, o Vinícius vai lá no responsável da loja, tenta conversar e recompor. Mas, em tese, ele não vai ter como provar. Então, lamentavelmente, é uma grande sacanagem com o cliente. E aí, Vinícius, troca de fornecedor, avisa todos os teus amigos e familiares que esse fornecedor não cumpre o que foi combinado. Aqui tem uma pergunta, doutor Santino, parecida com uma que eu lhe fiz anteriormente aqui. É a dona Nair, aqui em Porto Alegre. Em janeiro, adquiriu uma máquina de lavar roupa que começou a desligar no decorrer do programa de lavagem. Li o contrato de compra e venda, no qual consta que a máquina de lavar roupa só tem um ano de garantia. Ela quer saber o seguinte, poderia ainda exigir ao vendedor a substituição do produto? Em tese, não. Tem um defeito de liga e desliga, sem concluir a operação de lavagem e secamento. Em tese, não. E essa informação que no manual de compra, o manual guia do produto, que diz que tem um ano de garantia, ele está se referindo à garantia do fabricante. Então, Nair, tu tem na realidade, o defeito apareceu dentro desse prazo, ela tem na realidade, se não está explícito que a garantia de um ano inclui a garantia legal, ela tem 15 meses. Isso é importante esclarecer. E ela tem que levar, chamar uma assistência técnica, ela tem no manual as credenciadas em Porto Alegre, conforme a marca dessa lavadora, e aí ela manda fazer o conserto. Tem que resolver e superar o problema em 30 dias. Mesma coisa que nós falamos lá no início com a Leila, eu acho que era a Leila, de Porto Alegre. Tem que superar o problema em 30 dias. Caso contrário, ela devolve a máquina e recebe o dinheiro atualizado no valor que ela pagou. O senhor Gonçalves, que mora aqui em Porto Alegre também, ele adquiriu um carro de uma marca famosa. Após 10 meses, o carro apresentou um problema na roda. Ofereceram-me, então, um veículo reserva por 3 dias. Ao devolvê-lo, fui informado que o meu carro ficaria pronto em 30 dias, pois não havia a peça para o conserto. Tentei ficar com reserva por mais tempo, mas não concordaram. E o que é o pior? O prazo para entrega do meu carro foi aumentado para 45 dias. Ele quer saber se isso é possível e se está certo. Não. Bom, eu não conheço Gonçalves se nessa relação de compra de um carro com a marca respeitada no mercado brasileiro, se estabelece. Normalmente, quem dá um carro reserva é o seguro. Então, se o Gonçalves não tem seguro, ele poderia buscar essa alternativa de um carro reserva com o seguro. É uma situação, talvez, um pouquinho atípica. Então, o seguinte, aí pode ter sido uma gentileza do representante dessa marca e que vende esse veículo aqui em Porto Alegre, ou se isso está explícito, ele deveria cumprir. Agora, os 45 dias, Gonçalves, ultrapassou a data legal para superar o problema da roda. Se faltou peça, faltou mão de obra, ou não tem oficina especializada, não interessa. Passou os 30 dias, o Gonçalves entrega o carro com a roda estragada e exige o dinheiro atualizado daquele valor que ele pagou. Se eles não quiserem, faz isso por escrito. Se eles não quiserem, formaliza isso e diz que você vai cobrar na justiça. Não sei se estaria dentro dos 40 salários mínimos ou não, deve estar. Deve ter ultrapassado. Então, aí teria que ser justiça comum. E aí ele pode incorporar aí o dano moral. Porque em 45 dias ninguém é obrigado a aceitar. A não ser que ele diz, ó, me serve, ele está abrindo do direito que ele tem do Código de Defesa do Consumidor. Provavelmente o fornecedor, então o senhor assina aqui que o senhor não vai entrar com nenhuma ação contra a minha empresa. Pode ser, mas essa declaração também não vale nada. Doutor Santini, eu vou lhe fazer a última pergunta aqui, porque nós já estamos exatamente em cima do tempo. Mas o Carlos de Viamontes, que esteve numa loja aqui em Porto Alegre, para fazer um crediário. Meu nome está limpo no SPC e Serasa, mas a loja me negou o crédito. Perguntei o motivo e disseram que não podem informar. O que o Código de Defesa do Consumidor disse sobre isso? Em tese, não. Isso são cadastros paralelos, que não está no SPC e no Serasa, né? Que as lojas mantêm um score aí para cada consumidor. Isso é uma discriminação, eles não escrevem isso. Mas o Carlos aí da Viamontes, ele tem prova que eles não deram o crédito que ele estava buscando e não informar o motivo, ele pode denunciar no Juizado Especial. Pode, porque aí a loja vai ter que repor esse dano que causou o Carlos. Não pode. Não pode discriminar, ele pode ter um score, ele pode dizer qualquer coisa. Agora, se o cara não tem nenhum passado comprometedor e ele está aceitando as condições do financiamento, da compra em crédito, não pode. Existe algum prazo para isso, Dr. Santino? Para ele... Até cinco anos. Até cinco anos. Não, não, eu digo assim, para ele reclamar... Isso, para ele reclamar até cinco anos. Ah, até cinco. Até cinco anos. Quanto mais cedo, melhor, né? Claro. Mas é impressionante que isso é uma prática de uso e costume que discrimina o consumidor, mas não tem prova documental. Eles informam, não, olha, os critérios da casa não vai liberar. E como é que ele prova? Ah, tem que ele voltar lá com testemunha, aí ele tem a prova pessoal. Tá bom, então. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de receber aqui o Dr. Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e agora conselheiro da Agerques. Amanhã eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, vou conversar com a doutora Cristiana Ferreira sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.